E agora eu vou conversar com o Lucas, né gente? Você sabe que o Lucas já tá aqui comigo pra gente falar sobre esse tema super importante que vocês sempre pedem pra gente tá falando aqui no nosso programa. Controlar parasitas externos em pets nem é uma tarefa que é sempre fácil, viu? Na verdade é muito difícil. Ai meu Deus, nem me diga, viu? Quando falamos deles, o cuidado precisa ser ainda maior porque eles podem transmitir uma série de doenças, viu gente? Mas é uma série de doenças mesmo que são capazes de colocar a vida dos nossos cãezinhos, gatinhos dos nossos animais de estimação em risco. E hoje a gente recebe o Lucas Coutinho, médico veterinário pra gente conversar não só sobre o controle dos ectoparasitas mas também sobre prevenção, cuidados, medicação na verdade uma série de coisas que a gente tem e pode fazer pra ajudar o nosso animal de estimação, né Lucas? Isso mesmo, bom dia! Que bom receber você aqui, recebo você com a melhor água mineral ouro da mina, claro tá vendo aqui, pode entrar Maria, Maria tá voltando aqui Maria tá voltando com o nosso merengue Cadê Maria? Mostra aí pra gente que a gente ficou curioso, né Lucas? Quero ver Cadê? Mostra aí como é que ficou E ele fica assim Menino, olha Que negócio bonito, Maria Gente do céu E rapidinho, hein? Daí eu pegava assim também uns morangos, umas coisas, já botava dentro É até sete minutos, né? Tu pensou também, né? Até sete minutos você pode bater até esfriar, né? E teve o detalhe daqui do banho Maria que eu não falei Mas ele vai ficar pronto com o termômetro de 40 a 50 graus Ou até você dissolver todos os cristais de açúcar Eu falei isso, Maria? Você viu, né Lucas? Eu tô craque, Maria também Já já eu volto aí na cozinha com você Tá bom Lucas, a gente vai tomar uma água mineral ouro da mina gostosa PH 8.34 Sinônimo de qualidade, saúde pra você que está nos acompanhando Alcalina Não tem adição de sais minerais Nem em produtos químicos É um antioxidante natural O pessoal tá perguntando Leite já foi na tua pele Você é bebendo água Olha o segredo Eita, Lucas Se você quer empreender também Junto com a água mineral ouro da mina Você pode 3229-5000 Você pode levar pro seu comércio Você pode levar pro seu depósito Fazer distribuição Tem as oportunidades de você ter na sua vida Água mineral ouro da mina Tá bom? Lucas, vamos brindar? Vamos lá Bora brindar aqui Ó, água mineral ouro da mina Hum, delícia Então vamos falar agora sobre ectoparasitas O que caracteriza esses ectoparasitas, Lucas? Na verdade os ectoparasitas, o principal assim que o pessoal às vezes na hora que vê já grita, já assusta São os carrapatos Às vezes a gente recebe muita dúvida Doutor, apareceu um carrapato no meu animal, o que é que eu faço? Então, doutor, apareceu um carrapato, qual remédio que eu vou dar? Qual a medicação que eu devo dar? Ai, péssimo Isso, na verdade o que é que a gente tenta frisar pra esses tutores, né? É que, ou, é, vá pra meio da prevenção Você não esperar ver o carrapato no animal, por exemplo Pra poder ir atrás da medicação Porque às vezes basta um carrapato pra passar a famosa erliquiose Só que além da erliquiose, hoje, é, aqui pra gente, no Brasil inteiro A gente tem outros tipos também de enfermidades Então a gente tem que ligar esse alerta Ah, eu não vou esperar ver pra poder agir Eu tenho que agir antes pra evitar justamente que eu veja aquele carrapato Ou outro ectoparasita naquele animal Aqui em Terezinha, em Timor, na nossa região geral, né? No Brasil Hoje a gente sofre com pestes de carrapato Só que além dos carrapatos, a gente também tem as pulgas E outro ponto também que a gente vai até discutir aqui hoje É sobre as sarnas Inclusive tem um tipo de sarna que ela é contagiosa pro ser humano Coisa que muitos tutores não sabem, né? Às vezes tem o pet, ele tá cada vez mais próximo da gente É como se fosse um filho, né? Um filho, sim E aí a gente abraça, beija, coloca na cama Só que tem um tipo de sarna que ela é contagiosa E aí a gente vai... Tem que manter distância, né? É, nem manter distância A gente tem que prevenir, ter esse cuidado também com o pet Que a gente acaba ali meio se autoprotegendo também Bom, já já a gente vai falar sobre isso Porque antes a gente preparou uma nota Falando um pouco sobre ectoparasitas Vamos ver Você sabe quais são os parasitas mais comuns em cachorros Em biologia o termo parasita se refere aos organismos Que se instalam em outro organismo para sobreviver Nessa relação conhecida como parasitismo Os parasitas de cachorros obtêm seu alimento às custas do hospedeiro Frequentemente prejudicando a saúde dos nossos amigos Nossos pets estão sujeitos ao contato com todo tipo de ectoparasitas E agora vamos conhecer alguns deles A pulga é a ectoparasita mais comum em cachorros Podendo ser contraída a partir do ambiente ou do contato com outros animais com infestação Além da coceira, também pode causar outros problemas Uma dermatite alérgica devido à picada do parasita O carrapato é embora menos comum que as pulgas Também pode ser contraído em áreas urbanas A partir do ambiente ou do contato com outros animais Ele causa muita coceira e também está associado a doenças graves Como babesiose e erliquiose A giardia se aloja e se desenvolve no sistema gastrointestinal Provocando gases, dores abdominais, vômitos e diarreias É transmitida por meio das fezes de animais contaminados Sendo que os ocitos presentes nela Sobrevivem por bastante tempo no ambiente Os ácaros da sarna em geral são transmitidos por meio do contato com animais Pessoas infectadas ou da mãe para o filhote Existem três tipos de sarna causados por ácaros específicos Embora cada um tenha sua especificidade Todas elas causam muita coceira e incômodo Já os elmintos, diferentemente dos parasitas externos de cachorro Podem se alojar em órgãos essenciais Podendo inclusive levar o pet ao óbito Entre os vermes de cachorro mais comuns Está o da doença conhecida como verme do coração Ou girofilariose Ele é comum em cidades litorâneas E é transmitido pela picada do mosquito palio infectado A boa notícia é que os ectoparasitas têm tratamento Então cuide muito bem do seu pet E esteja sempre atento Está vendo aí gente Quantos ectoparasitas que a gente trouxe Para você ter informação De como você tem que ter realmente atenção Ao seu animal de estimação A gente estava vendo aí que pulga Pulga não tem tanto nessa região Mas existe né Lucas Existe sim Tem animais que tem até uma predisposição maior Só que aqui para a nossa região Por conta do clima Por conta das infestações que a gente vê por aqui Se torna mais presente Mais comum da gente visualizar Quais são os sintomas que a gente pode perceber Lucas que o nosso cachorro está com algum ectoparasita Vamos dizer assim Está com alguma pulga, carrapato Algum desses aí O principal sintoma vai ser aquele incômodo Do ectoparasita no animal Às vezes está lá o carrapatozinho sugando daquele animal E ele começa a coçar Começa a ficar incomodado Assim como a pulga Como foi falado até aí no vídeo Existe essa dermatite A picada da pulga Então o animal ele pode apresentar esse problema de pele E às vezes o tutu ele não sabe por que é E às vezes pode ser por uma simples pulga Então, por exemplo, também da sarna Eles falaram ali no vídeo Essa questão do prurido intenso, né Então são nesses sinais principais E ver, observar também o animal sempre Entre as patas, na região de orelha Nessas onde fica mais umidade, Lucas? Também Eles gostam de ficar ali mais escondidinho Que é para provocar ali o mal lá secreto Ai gente, que raiva desses parasitas E Lucas, você falou em sintomas Que sintomas o nosso cachorro vai estar sentindo E a gente pode perceber a olho no Bom, o sintoma ele vai variar muito De acordo com a doença Por exemplo, a erliquiosa Que é bem comum aqui para a gente Sim O animal às vezes perde o apetite O animal às vezes ele tem um inchaço Em região de membro O animal perde muito peso Fica anêmico Porque ele vai destruir ali Em relação à célula do sistema imune Daquele animal Vai diminuir a plaqueta desse animal Então é uma coisa assim Meio que geral Vai depender muito da fase Em que o animal se encontra Daquela erliquiosa Entendi Essa erliquiosa Que é a doença do carrapato Ela pode ficar lá guardadinha Durante anos e anos Ela pode ficar ali escondida E na hora que tem uma queda Desse sistema imune Por exemplo, desse animal Ela pode apresentar Por isso que muitas vezes O que é que acontece Às vezes o cachorro Ele está com, por exemplo Simparo em dias Só que Antes dela ter dado simparo Que ela descuidou ali De 35 em 35 dias E aí o animal pegou Um carrapatozinho Foi lá de noite Na calada da noite Passou a noite toda Ela foi lá sugando aquele animal E aí passou a erliquiosa E desceu do animal E foi se esconder de novo Na casa E aí passaram meses Pode passar anos E aí o animal pegou E apareceu com essa erliquiosa E aí ela não sabe Onde é que veio Então pode ter sido por isso Pode ter sido por isso Inclusive a gente tem até imagem Gente aí De cães Que a gente passou ainda pouco Eu não sei se já está pronto Com sintomas de erliquiose Meninos Então somente são os cãezinhos Que a danina Olha Aí vamos lá Aí a região de mucosa Está bem pálida Ou seja A questão sanguínea Desse animal Está baixa Porque ela destrói Ela vai destruir Essas células de defesa Nossa Muito branco Muito branco Na hora que você vê Qualquer animal Viu Abriu Vê essa região de mucosa Pode correr para o veterinário Nossa É porque ela destrói As plaquetas Nesse cãozinho Eu percebo que a orelhinha Também está com Feridil É também um sintoma Pode ser também um sintoma Porque às vezes O carrapato Ele fica ali Alojado na região do animal Sugando Sugando E aí o dono às vezes Vai e pega e tira Nesse arrancar O carrapato Ele tem tipo dentes Vamos dizer assim Mais popularmente Tem uns dentinhos Que ficam presos E na hora que o dono Arranca Pode ocorrer essa lesão Ou até mesmo Na região No momento da coceira O animal às vezes Vai se coçar E a unha está muito grande Isso aí também pode machucar E vai machucando O cãozinho Esse é especificamente Da herliquiose Que é a doença do carrapato Lucas Esse sintoma Esse sintoma Não Pode ser também Da anaplasma Da babésia Pode ser de vários tipos De doença Então o que é que é o correto É você Vê um animal nessa situação Vai pro veterinário Pra gente poder identificar Através de exames laboratoriais Já ia perguntar pra você Como a gente consegue detectar Que o animal Tá com Ou a doença do carrapato Ou alguma outra Desses parasitas Que você falou Isso é mais em testes específicos Hoje no mercado A gente tem teste Só pra herliquiose Tem testes em conjunto Pra herliquiose Higiardia por exemplo Ou herliquiose Anaplasma Então é mais uma pesquisa O veterinário Ele vai tentar identificar Pelos sinais E pelos testes Qual é o problema Que aquele animal tem Gente que coisa Olha eu fico doidinha Lá em casa Eu tenho muitos filhos pets Os irmãos do Rafael e o José E daí eu fico sempre muito preocupada Em relação a isso Outro dia Uma nova integrante da família Começou a sangrar pelo nariz Isso eu nunca tinha visto Enlouqueci Enlouqueci Meu Deus do céu O que foi isso E eu sem saber o que De fato estava acontecendo E fui vendo os meninos E o menino estava tudo bem Nela estava tudo bem Aí meu Deus o que é isso De onde saiu esse sangue Aí depois eu vi Ela espirrou Quando ela espirrou Sangue E uma Sangue E uma Uma crosta Como se fosse assim Uma crosta né O que que é isso Lucas Por que que isso aconteceu Isso aí É até às vezes um sinal Da própria herliquiosa A herliquiosa às vezes Ela tem esse rompimento Dos vasozinhos Dessa região aqui De mucosa Que eles falam aí do nariz E aí o animal Na hora que você vê Essa presença de sangue Saindo pela região de narina Por exemplo Pode ser um indicativo De herliquiosa Porque ela rompe Essas células Entendeu Ela rompe esses vasos E aí tem essa presença de sangue Mas pode ser por exemplo Alguma alteração respiratória Pode ser às vezes Algum machucado Eu já peguei caso De tutor Que o animal tinha se machucado Na região aqui interna Do focinho dele E o tutor já ficou logo louco Porque tinha outro animal Que deu herliquiosa Com esse mesmo sinal Mas nessa cachorra em si Só foi por conta de brincadeiras Ela acabou se machucando E aí ele provocou esse sangramento Então o correto era Fazer o exame Fazer o exame Fazer o testezinho Pra tentar identificar Se aquilo ali realmente É herliquiosa Pra tentar tratar Entendi A gente já tá recebendo foto Aqui dos nossos Telespectadores pets Que eu amo Vocês sabem que os meus Telespectadores pets Estão sempre aqui Comigo Esse aqui é o Tomás Aqui é o Tomás Cadê? Esse aqui é a pintada Essa é a pintada A pintada E aqui é o Cadê o nome desse aqui? Esse aqui é o Tomás E a Cirila Tá aqui também Todo mundo aqui Tomás e Cirila São a Edna que enviou Aqui junto pra gente E a gente já pergunta Se nos gatinhos Também podem acontecer Essa questão de parasitas Todos esses parasitas Que foi falado até no vídeo Todos eles podem acometer Também os gatos Não é muito comum A gente ver carrapato em gato Mas acontece Pulga é bem frequente Acontece também Acontece carrapato em gato Pulgas Piolhos Questão de piolho em gato Também é muito frequente Sarna Principalmente aquela sarna de orelha Que é autodesca A diroflagiosi Que é a verme do coração Também pode acometer os gatos Então Tanto cães Como gatos A gente tem que ter Essa atenção especial Em focar na prevenção Pra evitar que esses animais Eles peguem Esse tipo de problema Tá vendo aí A gente tem mais fotos aqui Esse aqui Mandou pra gente Aqui Tá muito bem folgado Né Adriano Folgado todo Acho a coisa mais linda Do universo Só que o Udi Também deu nome Desse jeito aqui E ele tá perguntando Sobre o tratamento Ele tá perguntando Sobre o tratamento E sobre a eficácia Desse tratamento Que você trouxe O que que tratamento é esse O que que é o Simparic Pronto Hoje eu trouxe aqui Pra falar um pouquinho Pra vocês Sobre o Simparic O Simparic Ele é um ectoparasiticida Que vai atuar Na prevenção E no tratamento Também desses animais Por exemplo O Simparic Ele vai Além de atuar Contra 11 tipos De carrapato Presentes em bula Que o que que acontece As vezes o tutor Ele pensa que só existe Dois tipos de carrapato Aquele pequeninho Marronzinho E o grandão Que geralmente É o que a pessoa Tem mais Mas além deles dois Existem várias espécies De carrapato E o Simparic Em bula Ele garante a proteção Contra 11 espécies Dela Além de carrapato O Simparic Ele vai tratar E prevenir Contra dois tipos De pulga Inclusive Ele faz parte Do tratamento Pra dermatite A picada de pulga Porque sem pulgas A gente não vai ter a dermatite E ele é o único em bula Que garante A proteção A prevenção E o tratamento Contra os três tipos De sarna Tava até conversando Aqui com a Stefania Que tem um desses tipos De sarna Que foi falado aqui no vídeo Que ele é Contagioso É uma zoonose Ela é contagiosa Ao ser humano As vezes o tutor Ele vê ali A sarnazinha no cão E aí não sabe Qual o tipo de sarna Como a gente falou Tem três tipos E aí ele não vai saber Qual o tipo de sarna Tem que fazer um raspado Inclusive a gente tem Até a imagem aí Gente se vocês puderem Já colocar Dividindo tela Pode colocar também A imagem aí Da sarna Que pode ser passada Também pro humano Que a gente tem que ter cuidado Né Lucas É tem que ter um cuidado Maior Uma atenção redobrada Ou seja Identificar a sarna Ou prevenir com o simparic Por exemplo Hoje no humano A lesão presente Principal é uma região Avermelhada Que provoca muito prurido É tipo uma Como se fosse Uma mijadazinha de aranha E aí fica coçando muito No ser humano As vezes a gente pensa Que é um problema de pele Sem imaginar Que pode ser um tipo de sarna Então o simparic Ele vem também Com essa solução Para a prevenção Dos três tipos de sarna Certo? Ah é? Isso Meu Deus Que loucura Lembrando que Esse é um produto Somente para cães Essa daí Lucas? Isso pronto Isso aí é uma lesão Que ocorre em ser humano Que é por conta De vindo dessa sarna sarcóptica Que a gente chama Que é uma sarna Desonótica Para os seres humanos Gente olha só Olha como fica Realmente parece assim Uma dermatite Isso Uma dermatitezinha Causa um pruridos Intenso Uma regiãozinha avermelhada E o humano As vezes pega E não sabe De onde é que vem Esse problema E muitas vezes Pode ser de tipo de sarna Meu Deus Alerta Viu Gatinho Alerta Para vocês Que estão nos acompanhando E cuidar bem Dos seus Tutores Cuidarem dos seus Filhos de quatro patas Porque é super importante Bom E de quanto tempo Você tem que fazer Esse tratamento O Simpar Que ele garante Embula Um tratamento Uma proteção Tudo isso que eu falei Durante 35 dias Ele fica ali Agindo em quase 100% Todos os dias No organismo do pet Com até um ponto positivo De que Ele é um produto Que tem baixa quantidade De droga Nessa medicação Ou seja Aquele pet filhote Ou aquele pet mais idoso Que já está mais habilitado Não tem problema nenhum Em utilizar o Simpar Por conta disso Ele é um produto Assim mais puro Mais purificado Ele foi bastante estudado Selecionado E aí ele veio Com essa pureza De molécula Justamente para evitar Maiores danos do animal Ou seja Ele só quer proteger E tratar o seu pet Ou seja A cada 35 dias Você tem que dar Colocar em dísel Simpar Para os seus cães Isso para todos os cachorros De portes De tamanhos diferentes Isso Tanto em porte pequeno A partir de 1.3 quilos Até animais Acima de 60 quilos A gente tem 6 apresentações Hoje no mercado Então desde E encontra em todos Os pet shops E clínicas veterinárias Em todo bairro Em todo lugar Em todo lugar A gente pode encontrar o Simpar Tem como a gente fazer Esse controle de ectoparasitas Lucas? Tem A gente pode por exemplo Fazer no cachorro O Simpar E sempre lembrar De cuidar do ambiente Às vezes por exemplo O tutor ele viu Por exemplo Um carrapato Deu o Simpar Para o meu pet O carrapato Que estava ali presente nele Fez efeito Morreu Certo? Ele tem um início aqui De ação A partir de 3 horas E aí fez o efeito Morreu Só que se eu tiver 100 carrapatos Nesse ambiente Os 100 vão querer subir No meu animal Ixi E morrer Porque nenhum comprimido Hoje desse do mercado Ele impede Ele não tem ação repelente Ele não vai impedir Que o carrapato Não suba O carrapato Ele tem que subir No pet Para ingerir o sangue Do animal E aí poder morrer Então a gente tem que controlar Tanto o animal Com o Simpar Como a região de ambiente Fazer uma pulverização Em determinado tempo Por exemplo De 2 em 2 meses Eu vou fazer ali A pulverização E a cada 35 dias Eu vou lá No ambiente Então a gente tem que realmente Fazer essa limpeza Do ambiente também O que é que o pessoal Às vezes peca muito A gente já pegou muitos casos De animais intoxicados Eita Porque o que é que eles fazem Às vezes Compram produto de ambiente Por ser mais em conta E aí Passa no cachorro Passa no cachorro E aí aquilo ali é veneno Esse aqui é um medicamento Ele não é um veneno E aí eles acabam Que intoxicando E às vezes até causando A morte desse animal Nossa Então é outro alerta Que a gente liga Para esses tutores Não pode passar Esse tipo de produto Nos cachorros diretamente Isso não pode É melhor você investir Num produto Com qualidade e segurança Que vai te trazer benefícios Tanto para você Que eu falei em questão da sarna Como para o próprio animal Do que por exemplo Às vezes o animal Pega uma intoxicação Ou pega um erliquiósico O tratamento é bem caro Às vezes são 28 dias Ou até mais dias De tratamento Com antibióticos Suplementos Enfim Sei bem Olha Olha a Maria A Maria está perguntando Aqui se ela Diz que a cachorra dela Está usando a coleirinha Se é eficiente A coleira Ela é eficiente Mas o foco da coleira O principal foco dela Ela pega também Essa questão de carrapato Só que o principal foco dela É mais na questão de mosquitos É repelir esses mosquitos Se você quer Uma dica aqui do VET Se você quer um efeito top Duradouro Você pode utilizar Por exemplo Simparic Junto com sua coleira Mas funciona Funciona A coleirinha também funciona A coleira também funciona Só que são eficácias São mecanismos diferentes De ação A gente viu Na nossa chamada aqui Outro tipo de ectoparasita Que foi a lombriga Lombriguinha A lombriga, né Como prevenir também Essas lombriga A lombriga Em relação a questão De medicamentos Para vermes Hoje no mercado A gente tem inúmeras marcas A que eu utilizo Lá em casa Para os meus cães É o VetMax Plus Que eu sei Que ele vai pegar Uma Como é que eu vou falar Uma quantidade maior De vermes Gastrointestinais Então eu vou ter que Por exemplo Dei hoje Vou repetir com 15 dias Já ia perguntar para você De quanto tempo Que a gente pode oferecer Para o nosso cachorro Um protocolo para verme Hoje em dia Em estudos Eles sugerem o que? Que a gente faça A medicação hoje Por exemplo Fiz o meu VetMax Plus Hoje no meu cachorro Ou no meu gato, né E aí ele vai matar Todos os vermes Gastrointestinais adultos Só que esses vermes adultos Eles colocam ovinhos Lá dentro do animal E aí daqui a 15 dias Esses ovinhos Eles se transformam Em vermes adultos E antes que eles façam Uma nova ovopostura A gente tem que matar ele Aí dá outro Aí dá outro Por isso que a gente Sempre frisa Deu um remédio verme Hoje com 15 dias Fazer o reforço E aí dependendo do estilo De vida do seu animal Você pode repetir A cada 3 meses 4 meses 6 meses Dependendo do quanto Ele é exposto ali Ao ambiente Que essa verme Que essa verme também pode matar Essa verme também pode matar Nossa gente Que coisa, né Por isso que diz Gente, se você Tá predisposto A ter um animal De estimação em casa Você também tem Tá disposto A cuidar e amar Da forma correta Com certeza A gente tá vendo aí Essa tragédia no Rio Grande do Sul A gente tá vendo muitos animais Sendo resgatados Realmente é de cortar o coração Mas toda vida importa Toda vida Por que eu tô falando isso? Porque às vezes você tem O seu animalzinho aí em casa E é como se ele fosse uma pedra Que estivesse lá E você não faz absolutamente nada Só joga lá água E joga a comida Numa vasilha suja Não é assim que funciona Tu ia gostar de beber água Numa vasilha de lodo E comer numa comida Numa vasilha suja? Né? Duvido se ia gostar Eu duvido se você ia comer Não ia Lucas Coutinho Nosso médico veterinário Parceiraço aqui Do nosso Bom Demais A gente sempre gosta De trazer aqui Alertas Eu digo alertas Sabe, Lucas? Porque sempre quando a gente Tem aqui Algum médico veterinário Que venha ao nosso programa Pra trazer algum tema Muitas pessoas Que estão nos acompanhando Já traz aqui a sua dúvida A sua pergunta E a gente ajuda As pessoas a cuidar melhor Dos seus animais de estimação Voltou a gente Trazer algo Pontuar algo, Lucas? Até agora não Só reforçar aqui A questão da prevenção Com o Simparic, por exemplo E observar os seus cães Qualquer sinal Qualquer presença Desses ectoparasitas Procurar o veterinário E não esquecer De a cada 35 dias Colocar o Simparic A cada 35 dias O Simparic, né? Ele garante Pronto, pergunta aqui Olha, já apareceu aqui Outro mostrando aqui A cadelinha dela Ela tá falando aqui Lucas Que mostra pra ele Esse vídeo, Stefania Ela tá lambendo muito As patinhas O que pode ser? E aí, Lucas? Ó, essa questão Várias coisas, né? Essa questão de lambedura De patas Pode ser várias coisas Desde um simples estresse Alguma dermatite Ou até a presença Desses próprios ectoparasitas Como eu falei Essa região aqui De coxins Que a gente chama Patinha aqui embaixo Ela geralmente esconde muitos Ou pulgas Ou carrapatos E aí, essa questão De lambeduras Pode ser pra esse animal Ficar coçando É algum incômodozinho Que tá naquela região Que merece uma atenção Aí especial Pra tá buscando Saber o que é melhor Naira, então dá uma olhada Nem vou te colocar medo não Mas o Udi Estava desse jeito É... E aí eu fui olhar Um dia tava tudo ok No outro dia Quando eu vi O Udi tava com uma ferida Desse tamanho Que já tava na carne viva Eu enlouqueci Olha, foi assim Do dia pra noite É, do dia pra noite Geralmente já ocorrem Essas lesões aí Então tem que ficar Então fica atenta Porque aí você pode Se livrar também De um tratamento Bem extenso Né? E oneroso Então vamos prestar atenção Tá bom, gente? Ó, vamos lá Lucas, o que que você tava falando aí Trazendo atenção também Pros nossos telespectadores Do... Em relação a prevenção E outro ponto que eu lembrei aqui Foi falado aí Na questão da diroflariose, né? A diroflariose é a famosa Verme do coração Que ela é transmitida Pela ficada do mosquito Coisa que muita gente não sabe É... Por exemplo O Aedes aegypti O Aedes aegypti Ele transmite pra gente A dengue, a chikungunya E tudo mais Pros cães Esse mosquito Ele pode transmitir A diroflariose Ah, é? Hoje no mercado A gente existe alguns produtos Inclusive o Simpare Que ele lançou Uma nota extra bula Um estudo extra bula Mostrando a eficácia dele Em cima do Aedes Ou seja... Então vamos fazer o seguinte A gente vai pro intervalo Pronto Já já a gente volta Pra falar sobre isso Fiquei preocupada Porque esse do coração Também mata Também mata E é uma doença silenciosa Ai não, para Não Olha, eu tô estressado Com esse negócio De doença Dos meus cachorros Porque os cachorros Tão ótimos, maravilhosos No dia seguinte Aparece Aparece Ai gente Haja coração Viu, Lucas? Eu, hein? Mas Lucas Antes da gente finalizar o programa Dá pra gente falar Rapidão sobre o mosquito? Rapidão aqui Como eu já tava falando Aqui antes do intervalo O mosquito da dengue Ele tá em alta Aqui pra gente Em caso de dengue A gente falou Já tem em relação A vacinação da dengue Pros seres humanos E esse mosquito da dengue Ele transmite A giroflariose O Aedes, né? No caso Transmite a giroflariose Pros cães Tanto pra cães Como pra gatos É o mesmo mosquito? O mesmo mosquito Caramba! E aí ele transmite A giroflariose A verme do coração Uma vermezinha que cresce Lá dentro do coração Do pet Se desenvolve E às vezes Provoca morte De forma silenciosa O Simparic Agora lançou Um estudo novo Mostrando a eficácia Da molécula Do Sarolander Que é a molécula Do Simparic Pra matar o mosquito Da dengue Ele não vai ser Um repelente Se o mosquito Picar o cachorro O mosquito tem até 24 horas Isso comprovado Em estudo O mosquito morre Ou seja Além de pulgas Carrapatos e sarnos Também agora A gente tem uma eficácia Pro Aedes aegypti Em relação a giroflariose Pros cães Importantíssimo No combate Dessa dengue Dessa epidemia Pandemia Que está acontecendo Lucas Muito obrigada Por você estar aqui Hoje junto com a gente Eu já lhe dei um macarrão? Já Muito bom O pessoal estava dizendo Que eu estava comendo todos E não estava oferecendo Para o meu entrevistado Eu já ofereci um para ele Seja sempre muito bem-vindo Volta mais Para a gente falar Dos cuidados Com os nossos pets Você viu aí Que os nossos pets Estão sempre aí Junto com a gente Junto com a gente